Música Fala corredores, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre... Não, pera aí. O que? Ah, tá. Ah, entendi. Pera aí. Ah, 5 mil? Que maneiro. Respira. Vamos gravar de novo? Fala corredores, tudo bem? Pô, vamos mudar o foco do vídeo porque... Batemos 5 mil inscritos, cara. É muita gente. Queria agradecer primeiramente a todo mundo que contribuiu se inscrever no nosso canal. Recompanhe nossos vídeos. Manda comentários. Interage com a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Me encontra na rua, me encontra nas provas. Cara, muito obrigado a vocês. Nós chegamos ao número de 5 mil graças a vocês. E como é que a gente faz para poder comemorar esses 5 mil? Como é a primeira vez que a gente chega num número tão grande, a gente não pensou em muita coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Nós fizemos um vídeo mostrando esses negocinhos aqui, ó. Quem viu? Clip Button. Pois é. Eles mandaram mais para a gente. Então, nós vamos sortear para vocês 3 desses Clip Buttons. Para participar, como é que faz? Muito simples. Comenta nesse vídeo aqui, ó. Eu quero só isso. Para participar da promoção, tem que estar inscrito no canal, beleza? E aí, esse vídeo está saindo hoje e o resultado está no próximo domingo. Vamos lançar o resultado tanto no comentário aqui desse vídeo, quanto na fanpage do canal lá no Facebook, Programa Quilometragem, os 3 Ganhadores. Qualquer lugar do Brasil, se inscreve aí, coloca direitinho lá, eu quero. Quem ainda não conhece o produto, vou deixar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, no card aparecendo aqui. O link do vídeo, que a gente mostra como é que funciona esse produto. E aí, para poder utilizar ele de forma adequada, beleza? Bem, pessoal, tá? Esse é um vídeo bem rapidinho. Só para poder agradecer a vocês essa moral que vocês dão para a gente. Batemos essa marca que a gente queria. E a gente pensava em chegar e... Pô, 5 mil é muita gente, né? Pensar que o Brasil inteiro acompanha a gente é muito louco. Então, muito obrigado a vocês. E vamos em frente, alcançar mais e mais pessoas. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é Programa Quilometragem. Nossa hashtag no Instagram, já famosa também, para aparecer as suas fotos no nosso mural. Programa Quilometragem, tudo junto. E, pô, compartilha com algum amigo que ainda não é inscrito no nosso canal, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Se inscrevendo no nosso canal, marca aí o sininho de notificação também, que é importante. Nós estamos tentando aí, além da segunda-feira, 19h30, que é o horário padrão de vídeos do canal, de vez em quando soltar um vídeo a mais aí, um vídeo extra durante a semana. E é importante, com o sininho de notificação, sempre soltar o vídeo e você assistir em primeira mão, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado a você, pela moral. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.